A CIDADE NO BRASIL 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 Junto Duale O, o, você vai aí no trabalho Vai no trabalho, trabalho c'est a liberdade Vai no trabalho, vai no trabalho Vou nunca avançar Só que tu faz darei Que JavaScript anormal Te deixa mais Gabriele Como é no trabalho Em bandeja de dialogue Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.